Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô falando baixinho porque eu estou no trem, na parte do silêncio E estamos indo pra Munique resolver algumas coisas burocráticas, enfim E aí eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês Nós fomos pra Hauptbahnhof de bicicleta E de lá nós pegamos esse trem aqui que é o R1, R1 Em direção a Munique e eu acho que esse trajeto demora o que? Uma hora? Uma hora e vinte mais ou menos E aí a gente vai compartilhar o dia com vocês porque hoje tá bem burocrático Vamos lá? Dois mil anos depois Bom gente, já são meio dia? Três minutos pra meio dia Três minutos pra meio dia, já resolvemos o que tínhamos pra resolver em Munique Não consegui filmar porque eram coisas burocráticas e enfim Mas a gente ia almoçar num restaurante que a gente ama aqui em Munique Só que esquecemos que hoje é segunda-feira e segunda-feira esse restaurante não abre E aí eu fiquei bem triste, estamos voltando agora pra Ingolstadt e vamos almoçar por lá Porque tem mais coisa pra resolver agora tarde Descemos na estação central de Ingolstadt e vamos caçar nossas bicicletas E aí Música Nós amarramos uma na outra E agora vamos lá, soltar Pegar o caminho da roça Pra lá Aqui é o ponto de ônibus Que é o ponto de táxi aqui É bem fácil dar aqui Pra outros lugares Música Só fizemos guardar as bicicletas E já estamos saindo novamente Agora pra outra parte burocrática Coisa de banco, enfim E aí como a gente passou lá pro lado do centro E a gente tá com a hora bem apertada Então a gente resolveu ir de carro mesmo Mais rápido e mais prático E a gente vai dar uma passadinha no shopping Se der tempo eu mostro pra vocês como é que é né O shopping de Ingolstadt Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal Mostrei? Acho que não né? Acho que não Então eu acho que é um bom passeio Pra mostrar pra vocês Mas antes de seguir pro banco A gente deu uma paradinha aqui no nosso restaurante favorito Pra almoçar bem rápido Temos coisa de 20 minutos Temos coisa de 20 minutos Música 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 Essa cena vai super Uma parque né E gratuito Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Pedro já está ali na loja dos tênis. Ele está precisando de um sapato para trabalhar. Esse shopping tem dois pisos. Tem o Wi-Fi grátis aqui. O estacionamento também é gratuito. Tem um aparto coberta e um aparto sem ser coberta. Eu vou dar uma volta aqui para mostrar para vocês enquanto o Pedro olha ali. Nessa loja New Yorker. Muitas pessoas já conhecem. Tem um posto de informações aqui caso você precise de ajuda. Tem lugar para você guardar sua bolsa, alguma coisa assim. Tem um açougue ali do outro lado. Está no Rolando aqui. Livraria. Tem um ADM. Eu amo ADM. Porque ADM vem de tudo e mais um pouco. Tudo quanto é. Coisa de... Perfumes, cosméticos, cosméticos, tudo que você possa imaginar, você encontra. Tem um lugarzinho para fazer uma fezinha também, né? Lugar para vender revistas, jornal, essas coisas. O mercado que eu falei para vocês. A C.I.A. está com uma propaganda ali. Roupa de criança a partir de R$4,99. A C.I.A. está em promoção, hein? Não vou entrar em nada disso hoje. Pedro veio logo na promoção dos sapatos. Para vocês terem noção de preço, essa fileira aqui está de 50%. Tudo. R$2,60. Também do leve, R$0,60. R$0,45. R$0,60 esses. Outro R$0,60. Para cá tem mais também. Eu amo essa marca Isics. R$0,70, mas tem 30% ainda, eu acho. Acho que esses 30% ainda vai aqui em cima. É muito bom. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau.